Fala gente, Rogério que fala aqui da Eden Aquapaisagismo, cidade de São Paulo. Rápido, simples e objetivo esse vídeo. Último aquário importado da marca Vive, com vidro ultra clear. Já falei sobre esses vidros aí em vídeos anteriores. O Rafael vai aproveitando a oportunidade. O Rafael é lá da cidade de Ribeirão Preto, interior aqui do estado de São Paulo. Junto com a caixa de vidro, o Rafael vai levando também uma luminária LED, Cetus, Cetus ou Ketos, sei lá como é que pronuncia esse trem, gente. O fato é que o Rafael aproveitou uma ótima oportunidade. Então aqui está a embalagem de transporte, caixa de vidro. E a lojinha está vazia, gente. Um aquário maior, amarelo, com móvel amarelo canário. Foi embora. O Cláudio levou não somente o aquário maior, mas todos os outros aquários que estavam disponíveis aqui. Só ficou esse aqui, aquele outro ali. Mas logo, logo tem um projeto diferente que eu estarei realizando aqui na lojinha. Preciso passar um pano ali no chão, gente, que está bastante empoeirado. Pintar a parede e tal. Mas tem um projeto novo que logo, logo estou pondo na prática. Então vamos lá. Embalagem da caixa de vidro do Rafael. Plástico filme, gente. Por toda a extensão do aquário. A iluminação embalada também aqui numa caixa de papelão. E agora eu coloco tudo na caixa de transporte. Caixa de vidro na caixa de transporte. Bem protegida. Agora eu faço a fixação da parte superior. Emito a nota fiscal. E levo na transportadora Jadlog. O procedimento é esse para envio dos aquários, pessoal. Observem aí, ó. A embalagem vai bem reforçada, toda lacrada. E agora eu levo lá na transportadora Jadlog. Pronto, gente. O último aquário da Vive está indo lá para o Rafael. Aqui, ó. Depois eu limpo. Pinto a parede. E estarei planejando quais serão as montagens que eu estarei realizando aqui na lojinha. Eu não decidi ainda, gente. Se serão três aquários ou dois aquários. O que eu sei é... Estarei aproveitando, ó. As luminárias da Max Pect. Então, por enquanto é isso, gente. Sentando aqui um pouquinho. Logo, logo. Novidades aqui na menor loja de aquários plantados do Brasil. Olha a bagunça que está isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha. Tem coisa pra caramba no chão. O endereço está aí na descrição, gente. Tchau.